Eu tenho que ir ainda Vamos lá, Rafa Tá bom pra subir e pra descer Vai pra descer e gerir Todo só tá burro, né? Tô com essa soca da farinha Olha o tamanho da soca, hein? Olha o tamanho da soca, hein? Olha. Ele deu, né? Ele deu. Desceram. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.